Fala galera, aqui é o Fala Cristi, mais uma vez começando mais um vídeo aí no canal Galera, é... vou fazer um videozinho hoje aí do primeiro rolê do carro aí, entendeu? Primeiro vídeo eu mostrei pra vocês que... o vídeo anterior eu mostrei pra vocês aí que eu tinha comprado esse carro aqui, né? Golzinho, até tô deixando ele ligado aqui, amanhã cedo agora, 6h22 Tô saindo agora, né? Aí eu vou dar uma volta no carro aí, vou mostrar pra vocês aí Não é o primeiro rolê, né galera, mas é o primeiro rolê aqui do canal que eu vou mostrar pra vocês aí E bora comigo que tá chovendo muito aqui, galera Muito, mas muito mesmo, né? Chovendo demais, ó Demais mesmo Aí vamos lá, vamos lá que eu vou até abastecer o carro ali agora E bora Uma abastecida aqui no posto aqui agora Bora E aí galera, vou pegar a pista aqui agora Tô saindo aqui agora da cidade, né? Vou testar o carrinho Chovendo muito, né? Eu queria dar uma acelerada, mas Nem vai dar, mano Aí galera, falando sério Agora Vai quem Quer pegar seu primeiro carrinho aí, mano? Tá em dúvida aí Mano, que carrinho gostosinho, velho Tal do golzinho Mano, as curvas você pode fazer tranquilo com ele, velho Ele não joga Uma coisa que eu percebo muito nesse carro aqui É que Eu não sei porquê, cara Na hora que você vai fazer a curva Ele fica leve a direção aqui, ó Não sei porquê Nossa, muita chuva, velho Não dá nem pra dar uma acelerada aqui Um ponto C e APzinho Carrinho filé, mano Vão aqui Esse carro, né? O cara modificou algumas coisas nele aqui Até mostrei no vídeo passado aí Que não viu, mano Vou botar o banco aqui Só que atrás não tem, tá vendo? Atrás é pano, o cara Deixa o pano, né? Mas eu vou mudar isso aí Vou tentar botar couro A gente vai fazendo devagarzinho As coisas tem que fazer no carro Aí galera Vou passar esse carro aqui Mais ou menos Pra vocês Tão noção Tá de quinta Não vou nem reduzir, não Deixa esse carro passar Tá devagar, né? Caim pra fazer uma viagemzinha Ele sai bem, mano Não fiz ainda Tô pensando em fazer ainda, mas Sai bem, mano É igual eu falei Pra quem tá pensando em pegar o primeiro carro aí, mano Só vai O que eu acho ruim nesses gol, galera É o seguinte Essas portas Bate muito, cara Interno, assim Bate bastante Por fora não Acho que Bate pouco suspensão Esse aqui mesmo Achou de boa É um carro que não joga Em curva Nem nada, mano Bom, lógico Se o seu carro tiver com Um amortizador estourado Alguma coisa Ele vai jogar, né, mano Mas é Carrinho filé, mano O ônibus vai entrar aqui Galera Eu coloquei um Coloquei um somzinho Nesse carro, mano Lá atrás No porta-mala Vou fazer um vídeo Depois mostrando E o ronquinho da descarga Vou reduzir aqui Escuta Nossa, o som do gol Mais top, velho Isso é louco Galera, eu tava olhando Eu tava olhando muito escravo O cara ultrapassando ali Meu Deus do céu Complicado Parou de chover Desligar aqui Galera, eu tava olhando Muito golfe, mano Na hora de comprar E tal Olhava direto Golfe Bola Esses carros assim Quando eu ouvi Esse golzinho aqui, mano Andei no golzinho Falei, mano É o golzinho Além de ser mais barato E achei um golzinho Filé também, né, galera É lógico que você Igual eu falei Igual AP É massa Mas você tem que olhar o carro Que você vai comprar, né, mano Tem muito gol surrado aí Eu mesmo vi vários, cara Onde o freio, meu filho Dá uma aceleradinha aqui pra ver Não tô muito confiando Olha, esse pneu dianteiro Tá muito careca Estrada Horrível, mano Olha aí Sete e quente Tirar um pack aqui Que a estrada é horrível Vai bem, galera O carro responde bem Pisou ele responde, mano É igual eu falei, né, galera Tipo assim Pra você que tá começando Às vezes quer pegar um carrinho desse É show de bola Mas Galera Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui Né Queria mais mostrar mesmo Dando uma Uma volta no carro Falando um pouco do carro aí também Né Galera Eu fiz esse canal aí Com a intenção de Eu já tenho um canal já de De escavadeira aí, né Segue lá Acho que é Cristia Escavadeira Canal já com mil e poucos inscritos já Fiz esse canalzinho aí Só pra Apostar, né, galera O dia a dia Apostar aí as É As conquistas aí e tal Dando as aceleradas aí Que eu gosto E é isso aí, galera Se inscreve no canal aí Se ainda não é inscrito Deixa o seu like no vídeo aí, mano Pra ajudar o canal aí Vão ajudar a crescer aí Né Esse que tá chegando agora E é isso, galera Seja bem-vindo a mais um vídeo aí Beleza? Valeu, galera Tamo junto É nóis Fui Fui Tchau 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 Tchau